É, outro fala mal, outro paga pau né mano Trem louco, ritmado, ele é mesmo DJ Kaere de Vila Velha, aquele pique maneirinho Não posso deixar mente confusa Vila Velha, terra do Kaere Pelo seu beijo, pelo seu jeito Vila Velha, terra do Kaere Como eu fui tão inocente, caí no seu golpe, caí na sua lábia Depois eu perdi minha mente, se achou me devolve, senão você fode a meta Tudo bem, pode me julgar, tu finge que não, mas você sente Tu sabe que ninguém tomou o seu lugar, mas eu também vou finge que não, por você não, é Esse não é o nosso momento, eu entendo e você repete Se mudar o lado do vento, se acontecer novamente Vai mais passar, não passar, não passar de um pente Não passar, não passar, do coração pra mente Não passar, não passar, não passar de um pente Não passar, não passar, do coração pra mente Fumando balão no meu cama eu dou Beto Mac, Mac de Double Black Eu chapéi de Mac, passei no Mac, peguei meus peitos de 17 A novinha é louca, me convocou pra chapar de... Fumei em pé, bem da cor de Améria Na pia louca você merece, então Fuma do Kank amor, eu sei bem que você gostou O Detel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai vai vai, fuma do Kank amor Eu sei bem que você gostou O Detel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai vai vai, fuma do Kank amor Eu sei bem que você gostou O Detel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai 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 vai, joga na minha frente Tu tá em Vila Velha, na Terra do KL Vai 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 vai, joga na minha frente Vila Velha, Vila Velha, na Terra do KL Vai 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 vai, joga na minha frente Vila Velha, Vila Velha, na Terra do KL Não posso deixar me te confuso Vila Velha, Serra do KL Faço só pelo seu beijo Pelo seu beijo, pelo seu bem, pelo seu jeito Vila Velha, Vila Velha, na Terra do KL Eu fui tão inocente, caí no seu golpe, caí na sua lábia Pode eu perder minha mente Se a show me devolve, se não você fode a meta Tudo bem, pode me julgar Tu finge que não, mas você sente Tu sabe que ninguém tomou, você erra do KL Esse não é o nosso momento, eu entendo e você repende Se mudar o lado do vento, se acontecer novamente Vai mais passar, não passar, não passar de um pente Não passar, não passar do coração pra mente Não passar, não passar, não passar de um pente Não passar, não passar do coração pra mente Fumando um balão no meu cama, eu dou Pelo do Mac, Mac, de Double Mac Eu chapei de Mac, passei no Mac, peguei dois pente Dezessete, a novinha louca Me convocou pra chapar de... Fumando um cara, curte a merra do KL Você merece então Fuma do Kank, amor Eu sei bem que você gostou O Tetel você que pagou O Tetel você que pagou Eu sei bem que você gostou O Tetel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai 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 vai, fuma do Kank, amor Eu sei bem que você gostou O Tetel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai, 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 joga na minha frente Tu tá em Vila Velha, na terra do KL